O mundo moderno é movido a novas soluções. No agronegócio, isso significa superar grandes desafios a cada dia. Aumentar a produtividade, reduzir custos, garantir o melhor aproveitamento da safra, ampliar a lucratividade. Nada disso é possível, sem estar sintonizado com o que há de mais inovador no mercado. Foi atenta a essa realidade, que em 2004 surgiu a Marsher Brasil, uma empresa focada em resultado e desempenho dos agricultores. Uma empresa que oferece novas soluções para a armazenagem de grãos e de silagem. E faz isso de uma forma prática, econômica, versátil e segura. O sistema Silo Bolsa. Através dessa tecnologia amplamente difundida nos Estados Unidos, Canadá, França e Argentina, a safra fica guardada em bolsas de polietileno por até um ano. A estocagem de uma grande variedade de grãos e seus subprodutos pode ser feita na própria fazenda. Assim, o produtor não depende mais de estruturas estáticas e com altos custos de manutenção, como acontece com os silos convencionais. E, além disso, evita o preço elevado do frete durante a época da colheita. Em comparação com os armazéns terceirizados, há uma economia muito significativa. Através do site www.marsher.com.br, é possível fazer uma simulação e saber quanto esse valor pode representar. Para aproveitar todo o potencial da tecnologia Silo Bolsa, a Marsher oferece soluções em equipamentos para o embolsamento e a extração da sua safra. São cinco produtos. Cada um deles adequado a um tipo específico de demanda. A InGren 100 é a embolsadora com maior durabilidade do mercado. Isso é possível por causa de sua estrutura com chassi reforçado. Oferece melhor acomodação dos grãos e eliminação de oxigênio, garantindo uma conservação ideal. O ajuste da bandeja é fácil e rápido. E a máquina é perfeitamente adaptável a qualquer tipo de terreno. A InGren 150 foi especialmente desenvolvida para o armazenamento de arroz, mas também pode ser utilizada para todos os tipos de grãos. A alimentação da máquina é feita diretamente do caminhão basculante, com rapidez, praticidade e eficiência. E há também um dispositivo opcional, uma moega que possibilita a descarga de carretas granelheiras. A InGren 200 Energy é a primeira máquina autopropelida lançada no Brasil. Ou seja, dispensa totalmente o uso de trator. O reflexo do pioneirismo e inovação da marcha. Para o agricultor, isso significa uma redução importante nos gastos com combustível e maquinário. O equipamento é a solução ideal para as sementes. Isso porque elimina o atrito com a rosca sem fim. Versátil, a máquina oferece o motor para uso eventual. A AlteGren 210 é sinônimo de rapidez e de flexibilidade na extração dos grãos. Trabalha com todos os tipos. O rendimento chega a até 300 toneladas por hora. Tudo isso com perda zero durante o processo. O equipamento conta com um sistema exclusivo de liberação automática do silo bolsa. A InGren 50 foi desenvolvida exclusivamente para resolver o problema da falta de pasto natural em épocas de pouca oferta. Como resultado de uma nutrição superior, a carne obtida tem maior qualidade e a produção do leite é aumentada. Além disso, o equipamento possibilita a redução de gastos com mão de obra e apresenta como opcional um inoculador. São dois conjuntos disponíveis para a InGren 50, cada um com uma finalidade específica. Primeiro, é para o armazenamento de forragem. O equipamento acaba com a perda que ocorre nas partes inferior e superior dos silos tradicionais. Reduz os custos com máquinas para abrir valas e perdas de produção. Aumenta a digestibilidade da silagem. E diminui contato do produto encilado com o oxigênio. O segundo, é utilizado para grãos úmidos. Com ele, o pecuarista reduz o ciclo de produção, liberando campo para outro cultivo. Aumenta a digestibilidade e o nível proteico do alimento. Elimina a contaminação por bactérias. E diminui a extração de nutrientes do solo pela colheita exclusiva de grãos. InGren 100 InGren 150 InGren 200 OutGren 210 E InGren 50 Soluções completas para armazenagem em silo bolsa. Marcher Brasil Inovação para armazenar com mais economia. InGren 100 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 InGren 100